Uma mulher de boa É, me mandaram mensagem também Aquela Juliane lá do Não sei o que é aquele grupo É, Rubicat não De tec Ah, aí falando o que? Para tocar de professor, reclamá-la Nada, eu só passei o número Ih, peraí, você estava Acabei de entrar, mano Peraí, tem que O jogo acabou de carregar Marquei E aí a prova dessa professora aí É tipo assim, ela passa Umas cinco questões Comente sobre o texto Não sei o que e tal Comente sobre a palestra Não sei o que Passa umas cinco e fala assim Escolha duas Em vez de fazer em trio Beleza Como que é a chama? Vixe, não sei Depois você me passa o nome Que eu quero pegar Na semana que vem O festival de outono Está chegando Porra Ai, que bosta Ele considerou o meu Não, peraí Que eu vou reiniciar O jogo aqui Ele considerou o meu Não, ele não considera, mano Não é de jogo No meio do jogo não Ele está considerando Ele está considerando Meu teclado, Zé Não está considerando Meu mouse Mano, só você Qualquer tecla Que você aperta No controle Ele já altera No meu Não, Zé No meu Eu tenho que reiniciar o jogo Hã? Mexa o mouse Aí ele muda Muda Bota assim, ó Menu de grupo Ah, agora foi Agora foi Agora foi Eu conectei Desconectei aqui O bagulho Aquele negócio Que eu falei pra você Quando eu comprei Comprei não Peguei de graça O Cuphead Era assim Ou um Cuphead Ou roupinha de Fall Guys Eu falei Porra, está me tirando Cuphead Eu falei Peguei o Cuphead Roupinha de Fall Guys Eu falei Se não Eu vou chegar Para colocar uma roupinha De Fall Guys Top Na próxima vez Que eu for jogar Com os caras Os caras Vai ficar abismados Como assim Cuphead Ou Ah, mano Porque Era um treino Da Intel Só que Nos Estados Unidos Lá Aí Sei lá Se você fizesse 50 pontos Você ganhava Tipo Direito A Resgatar Algum prêmio No caso Aí É, mano Era um treino Nos Estados Unidos Lá Tipo Intel Americana Só de você Cadastrar no site Você ganhava 50 pontos Basicamente isso Aí Eu falei Fiz isso Só cadastrei No site Lá Ganhei 50 pontos Aí tinha Opções de resgate As opções De resgate Era Tinha algumas opções De resgate Uma delas Era Cuphead Uma delas Era roupinha De Só podia pegar Uma Roupinha De Fall Guys Aí eu falei Não, vou pegar Roupinha De Fall Guys Vou equipar Na próxima vez Eu vou jogar Com os caras Os caras Vai ficar em choque Mas eu quero Eu também Tá baixinho Né Não O controle Parou de funcionar Nossa Já começou Desculpa É impressionante Ai Meu Deus Controle Ele é da puta Eu não vou passar Não Tô muito atrás Deixa eu passar Esse otário Aqui Essa porta Não cabe Gente Pelo amor de Deus Gente Essa porta Não abre Ela nunca abre Esse stream rodando Aqui Esse pirulito rodando Aqui Não tinha antes Não Olha como é que vai Olha como é que vai O cara vai cair Na parte mais fácil Olha lá Ih Deu pra você não Toma O último Ah Ah Tinha um cara lá Putz Não passei não Eu não tinha visto Que tinha um cara Da minha esquerda Não Não Passei não 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 se acredita Sério Pô Foi eliminado Apareceu pra mim Eliminado Ai mano O cara é muito ruim Que bosta Ele tava funcionando Na hora que começou O jogo Ele controla Não funcionou Ai meu Deus Não E o pior Ser ruim É arrumar desculpa Não 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 Fala 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 de mim Acontece o mesmo Ah é Falamem que tá jogando Tem que secar aqui Dois gols do Gabigol hoje E três do Léo Moura Você é fanático Nesse cara Você é fã desse cara É Flamengo Quem lembra O Grêmio Pô Pior que o Léo Moura Jogava no Grêmio Até outro dia Mas é mais Já saiu de lá Aposentou já Eu acho Cara velho Você é corrida? É Não Não É É pra ver quem é mais legal Beleza É burro E você É burro Você tá rodando Três horas No mesmo ponto É Vai ganhar impulso Toma Você já aceitou Que não vai passar? Claro que eu vou É a volta de frequência Cagado Ih Olha os caras Empurrando Um já passou Você tá aí ainda Dois já passaram Três E eu sei Na Disney Bacana Você tá de fora É meu controle A culpa Não foi minha Quatro Ah Você vai passar Que profeta Puta Essa fase Eu tenho muito O que aprender Com médicos Essa fase é fácil Nunca fiquei Pra trás Dessa fase Ô gente O que foi Mariano Pode falar Nossa Eu acho que eu já comentei Acontece Isso Estranho de infraestrutura Pra mim era só eu E o Rafa Né As pessoas aleatórias Pra mim era a matéria Do nono período Aí a primeira pessoa Aí o dia a pessoa Passou o trabalho Grupo de três pessoas Eu e o Rafa Aí eu falei A primeira pessoa Que eu vi Falei Mariano 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 Tá nessa turma Aqui Já eu joguei No shot Na hora Mariano Vinicius E Rafael Aí depois que Vem a galera Toda a turma Trava na sala Eu falei Putz Aí Mariano Ficou meio bolada Ela meio bolada Não Ela ficou meio bolada Que o dia eu fiz Uma piadinha Porque ela não gostou Muito não Eu pedi a Mariano Pra apresentar Pra mim A minha parte Porque eu não consegui Não ia poder ver a aula Aí ela apresentou Estou vendo ela Vamos apresentar De que? De É da matéria Daquela mulher Só que é o outro Ah tá É Ainda precisa comentar Não Fatores humanos Não Deve ser Toma Já morreu Já Eu vou sair Já Bem Ai meu Deus Gol do Grêmio Porra Vamos Caralho Ah no menu O controle Funciona Vamos lá 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 Porra, velho, que merda, que nojo, que ruim Você pegou um amendoim na mercearia e... Na hora que eu fui colocar na sacola eu vi que tava meio aberto, eu pensei, porra Fio na hora que eu fui puxar aí, ele deve ter rasgado, né? Só que eu tô comendo aqui, tá com um gosto meio extremo, acho que não, acho que tava aberto antes O otário tá com medo aqui Nossa, é, fala isso não Vou ficar esperando ansiosamente pra isso acontecer Nossa, na prova de tecnologia eu tive uns três já, mano Nossa, ainda bem que eu não fiz essa matéria Não entendi que eu pedi os três A gente deu, a gente deu na quinta A gente deu na quinta E o grupo é eu, o Victor e a Marcela A Marcela me mandou mensagem, perguntando se eu já tinha vindo Eu já tinha chamado o Victor Mas como era três... E são duas perguntas Ah tá, esse da outra matéria lá Agora o conteúdo tá funcionando, porra Porra, mas caiu uma fruta na minha cara aqui, mano, caralho Porra, antigamente tinha fruta aqui, não? Só faz Você tá chorando? Ai, tô chorando Ai, tô chorando Beleza Nossa, eu tô errando sempre de tudo, mano Eles mudaram isso aqui, tá? Ha, 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 ha Que porra A única coisa que eu vi diferente foi a fruta lá na... Naquela fase antigravitacional lá, peraí Pela puta Me deixa, gente Me deixa, por favor Caralho, velho Isso é muito chato, mano Caralho, caralho Caralho, isso é muito especial aqui, porra Mano, tô ganhando tanto de conquistas aqui Que porra é essa? Valentão Olha isso As pessoas caem em cima de mim, gente Me deixa Obrigado Não Porra, na moral, você é... Não, para Olha o cara, bem feito Toma Ai, caralho Nossa, passei Não sei lá Vitória dolorida Mano, eu tô ganhando tanto de conquista aqui Que porra é essa? Você fica na frente brigando com o povo Qualifica-se em um round de uma corrida depois de cair mais de dez vezes Você ganha uma conquista basicamente porque é um fragastado Tipo isso Nossa, olha o tanto de hot dog que tem, mano Um skin mais... Overruled Deve ser recente Não, não 19 Hummm O especial de natal aqui Todos E se eu joguei esse Esse pessoal de natal Hummm, tem um vento que leva na... Está na frente É mesmo? Uhum Joguei isso já Não, mas para Nossa senhora Quem tinha que ser? Quem tinha que ser? Quem que está aí útil? Não, não Não, não Mano, você pode ser um vento, cara Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Cara.. você é burro? Nossa, eu sou burro, né Cara.. O mesmo... O mesmo que eu canto eu sou burro? Ai, tem um ventilador aqui Nossa, que filho da puta Esse ventilador, desgraça Ah, vou rir Vou passar, nem fudendo Passei Boa Mano, você é muito filho da puta, Zé, caralho Caralho, caralho Caralho Mano, eu não consigo tirar o caralho da boca Eu não consigo tirar o caralho da boca, mano, foi mal Ai, ai, gente Ô, velho, se você quiser, eu gravo o vídeo aí Pra você estar gostando de eu jogar Quem disse que eu não estou gravando? Você está gravando ou quem está gravando? Estou gravando, pô Estou streamando, né, ó Fala, galera da Twitch Como é que vocês estão, tá? Agradeço no chat e vocês estão bem Não, cara O cara bloco está bem A outra pessoa também falou que está bem A outra pessoa também falou que está bem Não, não, eu perdi o dourado Você passou em quantos arcos mesmo, Rodrigo? É só você olhar ali, mano Ah, está zero, né Que lixo, cara Nossa É ruim demais Mano, isso é muito ruim, cara Olha isso Ô, dourado O dourado, atrás você Dourado, atrás Atrás, atrás Não, não é isso Ali, ó O que vai se o povo vai empurrar? Ah Isso é ruim demais Finalmente Puta merda Quero um Um de seis Parabéns Mano, desiste dessa fase Na moral Nunca desiste de passar Sete já foi, mano Oito Nove Metade da festa Está no um ainda Tipo, é matematicamente Improvável que você vá Caralho, Zé Isso é pior do que eu Caralho Quando eu cheguei nessa fase Puta merda Pelo menos eu fiz cinco Uma vez Depois eu passei tranquilamente Mano, isso é muito ruim, mano Caralho Olha isso Parabéns Isso, filho da puta Três Metade Nossa Faltou seis ainda Você multou, né Você pode falar Ih, multou Achou ruim Que eu estava falando na cara dele Rodrigo 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 Não vai, mano Você não vai conseguir Mas nem foder Nunca Ah, toma O cara foi Você ficou aí Nossa, que otário Mano, quatro Quatro pessoas Restam E você não consegue Passar de um Mano, você precisa Metade Você não é metade Quatorze Já passaram de dezoito Mano, só quatro pessoas Você não vai conseguir Chegar aí nunca, meu filho Ih, lá O cara vai chegar primeiro O cara vai chegar Mano, desiste Filho da puta Eu não estava vendo Eu não estava vendo Nossa, o que aconteceu? Ele está sendo dorado Nossa, que legal Rombado Você mudou, Zé Pode falar Você mudou Rodrigo, Rodrigo Você estava falando muito Você estava falando muito É, mas quando eu jogo Ai, ai, ai Fica zoando o tempo todo Não, eu só falo No jogo da memória Porque Para eu lembrar Não, não Você fica zoando Nossa, isso é muito ruim Ah, mas talvez um Mano Agora sem parar Nunca Ah, é Aham Zé, você vai morrer Você vai ser primeiro a morrer Você sabe, né Eu vou tentar empurrar Isso é o bullying De falar um gás Pô, eu nem me mexo, mano. Olha o cara lá na baradinha, olha. Esse é muito fraco, mano. Ele tá tentando revidar, olha. Ou não. Vai pro outro lado, aí tá difícil. Ih! Deixa o povo lá, deixa o povo lá. Não precisa equilibrar, não. Ah, se bem que se escorrega também. Nossa, vai cair. Grazie full lilac. Ah, mano, vai ser uma lilac coala. Uma bonita coala lilac. Será que porra é essa? Só quatro, isso aí. Eu tô achando fácil. Também achei. Você não compra um gato, é a coisa mais fofa que tem, mano. No mundo, na moral. Nossa, mano. Às vezes eu... Eu tô uma amiga que já tem um gato e um tanto cachorro. E aí, mano, quando o gato chega perto, é o tanto de pelo que vai na boca, mano. É, porque a filha da puta não tira o pelo do bicho, né, mano. Ah, mas sei lá, velho. Eu tenho a impressão que é meio que assim pra sempre. Não, ele tira muito pelo. Tipo assim, o Chico, por exemplo, que todo dia sai muito pelo. Mas se... É que eu também não cuido muito bem, não. Mas assim... Tem um negócio assim... Me escova. Você tira assim... O ideal é tirar pelo menos uma vez por dia. Aí teve um dia que eu cheguei aqui e tirei uma porrada dele. Aí fica mó... Aí... Ó, ó o Pelé aí. Aí... Assim, quando você tira muito pelo, você... Tá, o que que você fez? Nada. Eu dei na cabeçada. A bola foi pra lá. Tá, e aí? Não tá perdendo o jogo. Ah lá. 2x0. Vai fazer 3 ainda. A bola sozinha do outro lado. Tira a bola, porra. Isso. Não tá certo, porra. Segurou o cara enquanto os amarelo foi. Cadê a cabeçada aí, ó? Boa, zagueirão. Nossa. Pobre o Chirinho. Toma. Olha os caras fazendo gol contra. Gol contra. Descanso. Nossa. Nós tomamos um ful já lá. 2x1. Opa. Boa, zagueirão. Boa, Junior Alonso. Boa, Natan Silva. Hum. Nossa, que zagueirão. Nossa. Vou jogar na zaga. Golaço dos caras. Parabéns. Não. Parabéns. Dois gols. Vai, ô... Nátio Fernandes. Não. Vai lá pro gol, porra. Isso de muito fácil. Vai fazer gol contra. Vai fazer gol contra. Vai fazer gol contra. Vai fazer gol contra. Ah. Ah. Olha os caras. Nossa, o cara salvou ali. Você não ia chegar essa bola nunca. Focando essa bola aí. Os outros só cuidando da outra lá. Hum. Nossa. Os caras fizeram gol. Boa, zagueirão. Boa, zagueirão. Boa, zagueirão. Boa. Parabéns, cara. Boa, zagueirão. Eu tô no nove, mano. Você tava jogando esse fora sem ser comigo, né? Pra falar, zagueirão. Não, eu tô jogando. Eu nem sei se é nove. É, eu tô no dois. Eu tô no oito. Ué. Porra. Esse dogão. Nó, zé. Devo neg... Ai. Será que... Eu meio que desassociei meu perfil outro dia. Da... Tweet. Porque... Acho que você tava dando alguma boiolera lá. Aí eu falei, não, mãe. Eu quero essa boiolera. Com, galera. Tem um pouco tudo isso. Claud Cool. Toma. Estilo. Ou você tem, ou você não tem. Ele precisa. Ou você você tem ou você não tem. Os caras estão discutindo o trabalho aqui. O Gustavo entrou no meu grupo agora, porque... No grupo da infraestrutura. Dava sem grupo, coitado. Aí o professor colocou no meu grupo. Trabalho de terça-feira agora? Né. Meu grupo duvido que alguém comece a fazer uma coisa. Não, aparentemente só falta a minha parte aqui. A minha parte do Gustavo também. Que é a maior parte. Tá certo. Se fosse eu, eu faria o mesmo. É porque eu fui fazer o trabalho, mano. Aí cada um foi... No dia que a professora passou, cada um foi se dividindo. Ah, vou fazer isso, vou fazer isso. Ah, vou fazer plano diretor. Eu comecei a fazer, mano. E não achava os outros. Enquanto os outros... Enquanto o Rafael Mariano tava fazendo. Procurando, achando as informações. O outro não achava nada da minha. Eu falei, beleza. Aí os caras aprendem tantas coisas dos outros treinos. E eu fiquei lá parado, sem saber nada. Aí depois que eu achei um estudo do plano diretor. Aí meio que sobrou pra mim mesmo. Nem fui eu que escolhi, não. Eu já gostei mais dessa fase. Hoje em dia eu tenho um pouco de ranço. Ah, mas os caras me empurraram cabuloso. Nossa, eu mudei meu personagem. Eu tô me confundindo toda hora. Mas foi mais fácil subir essa porra. Eu tava muito íngreme, eu subi facinho. Não, o cara me empurrou. Me puxou, puxei ele. Não, gente. Oh, seus burros. Fiz caia todo. Não, eu caí. F. Press F. Nossa, mas nem tava tão íngreme se eu caí. Não, velho. Caralho. Caralho, caralho. E você não para de imitar um cachorro que pseudamente fala caralho. Não, ele fala caralho pertinho. Fala, não, mano. Tem que parar com isso. Sua vida resume muita meme. Tem que parar com isso, cara. Esses memes que nem tem graça, hein. Não, nada a ver, mano. Para de puxar. Nossa, quem? Quem? Uma pessoa no jogo inteiro me puxou. Nossa, eu peidei aqui. Gostoso. Olha aqui. Você acha que eu tô fazendo o que aqui, ô filha da puta? Nossa, não vai dar nenhum de nada. Eu vou passar, velho. Não, não vai dar mesmo. Ah, e o retardado aqui ainda caiu. Nossa, eu caí ainda. Nossa, não caí não, mas ia cair. Você saiu também? Não. Caralho, tem uma skin do macaco ali muito legal, velho. É, mas na hora que eu fico olhando skin, você me julga. Nossa, coitado do cara, velho. Caralho. É, eu vou parar mesmo de falar caralho, 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 que já deu, já, velho. Ah, mano, pode nem falar caralho. Vai se fuder, mano. Boa, a vontade. Nossa. Agora eu tô pica. Agora eu tô pica. Nossa. Nossa, estilo. Estrela na passarela. Ganhei mais uma conquista aqui. Estrela na passarela. Equipe seu primeiro item de personalização lendário. Ou seja, eu sou lendário. Eu sou lendário. Tchau. E a questão de marketing de sua loja lá, deu resultados? Que marketing? Você tava pagando uns caras aí pra fazer uns marketing de sua loja e não fez não? Eita. Não, porque eu tô lembrado. Tinha impressão que você ia fazer. Essa fase é muito nova, cara. Não vou passar mais nem fudendo. Você gostou, Zé? Ah, até a música é diferente. Beleza. Beleza. Mano, eu odeio, tipo assim, eu odeio com todas as minhas forças nesse jogo. Esses martelos, na moral. Aparentemente a água não dá nada, não. Não, cara. Só vai. Você precisa pensar, não, velho. Nossa, mas eu passei aqui na cagada. Eu nem vi onde eu tava. Tá, o que que eu faço aqui, gente? Me ajuda, tem um touro aqui. Ah, você vem aqui. Beleza, eu caí. Nossa. Ah, eu nasci na frente. Ah, não é possível! Não é possi... Mano, não é possível que eu caí ali. Nossa, Vinícius, você é muito ruim, Vinícius. Nossa, caralho, Vinícius. Você é muito ruim. Eu fico fazendo isso, Vinícius? Fica, Zé. Ah, não, mano. Não vou passar. Que porra, Zé. Que porra. Caralho, mano. Ah, de novo. Ah, que porra. Que porra. Que porra, Zé. Eu cheguei lá na frente, mano. Eu tava... 20 pessoas só tinham passado. Eu falei, não, vai dar tranquilo. Aí, tinha um buraco no último espacinho. Tinha um buraco. Eu falei, não viu o buraco. Eu caí. Não, não. Mano. Treina, véi. E aí, depois que a gente vai jogar, véi. Não, tranquilo. Aí. Aí, eu falei, beleza. Vou tentar de novo. Aí, depois eu não consegui nem chegar no meio ali. Eu caí no meio toda hora. Falei, nossa. Aí, eu comecei a desesperar, Zé. Big Ball. Big Ball. Nossa, jogadaça. É bem legal que dava fibroso, cara. Nossa, eu pensei que essa fosse... Completamente de outro jeito. Morreu. Morreu. Será que o Jó não anima o jogo dessa agora, não? Nem fudendo. Ah, mano. Essa aqui, eu ia falar que era a minha saideira, mas eu ia jogar mais. Tá. Esse jogo é legalzinho, mas... Assim. Uma hora por dia. Uma hora por vez, também. Eita. Eu. Eu, ele. Zé, não admite que não passamos a última fase, mano. Caralho. Quando você falou... Quando você falou do porco... Ah, eu falei caralho de novo. Quando você falou do porco, já tinha passado de muito tempo já. Que bosta. Aceita, mas você vai ser o último a ser eliminado. Ó, você é o próximo. Nossa, quase. Saiu o juiz. Saiu, saiu. Boa. Nossa senhora. Eita, você faz a nota. Toma. Não, eu já fiz ela já. Nossa, que cagão. Que cagão. Não, eu já jogou ela já. Dá uns pô-lhe aí, pô. Puxa esse cara. Ai, ai. Fica no cantinho direito. Ah, eu já jogu esse aqui também. Já, já. Aí no início pareceu que eu não... Parecia, sei lá. Não, pareceu mesmo. Que eu não tinha jogado, mas já. Espero. Você não viu o cara, não? Não, eu vi não. Eu segurei o cara, ele bateu no negócio do boxe. Aí o boxe empurrou ele pro... Um negocinho que isola, não é? Não. Nozé. Quase não passa. Pô, mano. Você não viu? Não. Não. Ah, caralho. Não, Zé, é porque... Aí o Magic que eu fico vendo você, não é o Magic, né? Que... Você está vendo. Aí... Eu segurei ele no boxe, aí o boxe empurrou ele pro aquele negocinho que... Que desola, sabe? Que faz com a mão do pinho. Eu vi que tinha um cara junto com o C, mas aí depois eu não presto atenção, não. Na verdade, você estava... Na verdade, você estava tampando, na verdade. Né? É o C ali no meio. Ah, você está vendendo no Shopee agora? Ah, já faz nem fim, velho. Vende muito no Shopee? Sim, mano. Porque... Caralho. Porque... Eles... Eu recebi uma notificação falando assim... Ah, nós selecionamos a sua loja pra participar de um programa de incubação. Aqui dentro do Shopee. Ô, louco. Aí eles me deram 400 reais pra investir em Ads. É... Do Shopee Ads, né? Aham. E aí, mano, vendeu pro caralho, velho. Ô, louco. Aí teve até um consultor, né? Tem um consultor de... De vendas, né? Que ele fala, ah, faz essa promoção aqui e tal. Promoção de combo, assistente, né? E ele vende bastante. Agora acabou, aí está vendendo menos. Mas ainda está vendendo muito. Aí, olha só. Eu nunca comprei no Shopee. A avaliação é, tipo, é boa lá? Tipo... Mano, o Shopee está tendo muita reclamação de trem falsificado, cara. Tem que ser assim, né? É um negócio muito barato. E aí, o Procon... Acho que... Meio que chamou a atenção do Shopee. Ele vai fazer alguma coisa, velho. Pra melhorar isso. Mas é bom. O único ruim... Mas eu falo assim, a sua avaliação na loja é boa? Boa, mano. Eu derrotei, tipo... Mais de 60 avaliações. Tudo 5 estrelas. Ô, louco. Tá. Aí... Nossa. Acho que eu nunca joguei essa fase. Eu acho que eu joguei uma vez, na verdade. Eu entrei em desespero. Eu fico vendo eu jogar essa fase, eu entro em desespero. Filho da puta, esse guru... Filho da puta. Mas... Acho que no finalzinho que é tenso. Porque vai vir... Tem... Toma. Morri. Você fodeu. Vai tentar ser malandro? Todo dia, Rodrigo. Um malandro. Um otário. Liga o Windows. Qual que você é? Notável. Não, ruim. Beleza. Mas aí, o que acontece? O que você tá falando? É... Shopee. Mas eu falo assim, a taxa deles é melhor que o Mercado Livre? Essas três? Não. É que é diferente, né, mano? Não é uma taxa, gente. Não é... Foi bom, cara. Agora, taxa, gente. Não. Não é uma taxa fixa, né? Tipo, varia muito. Tem... Tem... Tem porcentagem. Aí tem o frete. Depende de qual o valor do produto. É bom rolar. Obrigado. Mas o do Shopee é... É... O do Shopee é o mais simples. Tem. É sempre 18%. Sempre. Mas é muito. 18% é pra caralho. É. Mas você não paga o frete. O Shopee, ele dá o frete pro... Pro comprador. Ah, tá. O vendedor... Ah, comprador? É. É o comprador que paga o frete. Só que o Shopee sempre dá cupom de frete grácia. Aí, de vez em quando, tem uns limites, né? Tipo assim, ah, tem que ter mais de uns... Ah, é... Mas eles tem muito bom de frete grácia. Só que o foda é que... É Pax, né? Ah, Pax. Você tem ideia. Mas você não entrega todos pelo correio também? Não. No Shopee, eu tenho que levar nos Correios. Mas você... B2W também. B2W é americano... Aham. Tô ligado. Aí é Correios também. Mas o Mercado Livre é num ponto de coleta lá. Da Kangoo. Kangoo é... É tipo o melhor envio, sabe? Melhor envio. Não é? Tô ligado. Kangoo é tipo isso. Só que tem ponto de coleta. Que é mais perto que o Correio lá, Brumão. Aí é de B. Mano, nem se é onde eu tô. Caralho. Cadê? Ah, achei. Ah, mano. Mano, veio um cara voando em cima de mim e derrubou, velho. Ah, você vai chorar? Não tem jeito. Ó, eu tô raro. Caralho, mano. Eu vi um milhão de pessoas aqui. O cara não pode falar, caralho. Mano, eu gosto de caralho. Eu não gosto de caralho, mano. O cara vai estar na entrevista de emprego. Aí eu quero não ouvir isso. Eu acho que... Conheceu comigo aqui, cara. Sei praticamente, passou já, velho. Caralho, mano. Obrigado. É muito minha cara fazer isso. Ai, ai. Entendi errado, mano. Não, porra. Filha da puta. O caralho deveria ser. Ai, meu Deus. Porra. Nossa, eu tô bem, mano. Caralho. Tá, mano. Chegando ali, né? Tá. Nunca tive problema aqui. Agora eu tô... Olha isso, caralho. Toma. Finalmente passei da primeira fase, caralho. Caralho. Mano, vamos fazer uma brincadeira. Você fala uma palavra que eu não posso falar. Vou falar uma palavra que eu não posso falar. E vai... Batendo dinheiro nisso. Cada vez que você fala caralho, tem que me dar 50 centavos. Aí você escolheu uma palavra que eu não posso falar. Aí você escolheu uma palavra que eu não posso falar. Mano. A sua é mano. Nossa. Qual que é a sua, caralho? Qual que é a sua, caralho? Uai. Você falou uma palavra. Você não falou uma palavra, bro. Mas vai... Quer jogar mesmo? Só pela brincadeira eu quero, mas não vou apostar porra nenhuma não. Você é doido? Não, porque parece tentado. Aí cada vez que você fala, menos que você fala. Ah, vai ficar contando isso? Eu conto pra você. Tá bom. Depois a gente olha na live. Nossa. Muito tempo que eu não jogo uma fase dessa. Não, Rodrigo. Para, Zé. Para. Na moral. Na moral, Zé. O que eu fiz pra você? Não quer sair daqui, porque eu sei que você vai atrás de mim. O cara me deu. Ah, se fodeu. Caiu três juntos. Acho que caiu uns três juntos ali. Nossa, mas caiu uma galera neles. Ô, louco. Um, dois. Mas é... É o que? Tipo, disco? Disco. De fisco. De... De alguém? De atuando. Ahn? Caralho, o que faz essa? Nossa senhora. Fodeu. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Por que tem uma galera lá na frente já? Que porra é essa? Quem tem que pegar a cor e pintar o chão, mano. Como que... Ah, nossa. Mas como que pega a cor? É aquele disquinho lá. Se ela tá na mão, mano. Vai lá em cima. Eu tô lá em cima. Não consigo nem pular aqui. A gravidade tá pra baixo. Nossa. Deve ser por isso. Eu tô precisando de você corrida. Eu tô do outro lado correndo lá. Mano. Ah, tem que pegar. Provavelmente tem que pegar agora dos outros. Não, vai, vai. Isso. Isso. Tô ajudando meu time segurando os outros. Toma. Não. Não. Ó, time. Me ajuda aqui, porra. Amei que é pela bola aqui. Hum, toma. Tô des... Enquanto eu... Toma. Caralho, ganhamos de muito ainda. Cê é louco? Joguei pelo time. Joguei com raça. Joguei por cada bola. Cada dividida contava. Teu cu, caralho, o que eu fiz? Porque salvei o time ali. Salvei não, mas assim, contribuiu pra cacete do time. Cê é doido? Assim, custei entender como o jogo funcionava? Custei. Mas, quando eu entendi, participei pra caralho. Porra, não é final já, ainda não. Essa aqui eu fui eliminado umas duas vezes e passei em uma. Então... Que eu me lembre também. Uma eu sei que eu passei, mas é difícil. E aí que eu passei, né, amigo? Que foi sensacional. Não! Nossa, nem vi a fruta vindo na minha cara. Nossa, beiradinha. Ah, não vou passar, não. Ah, olha o tante negro já lá na frente. Ah! Ah, sete negros já passou? Como assim, mano? Não consegui nem andar, essa porra. Como é que o pessoal faz pra chegar tão rápido lá? Não é só não ser batido, não. Tem alguma técnica? É sim, velho. Porra! Não tem umas duas, três vezes ali. Ah! Triste. Vamos, caralho! Porra! Foi a saideira? Como que é? É bom a saideira agora. Já é. Só ganhei meus milhão de prêmios aqui. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Quando você avança de nível, você passa muito... De fase, você vai ganhar muito nível, né? Isso é por isso que você chegou no oito já. É, mas eu falo assim, só agora que eu avancei um pouquinho, eu já subi uns três níveis. Nossa, mas... Níveis! Níveis! Tá bom. Três e menos, tá? Mas você tava falando assim, como é fácil fazer dinheiro do Mercado Livre, que você comprou dez Minecrafts. É, eu comprei a vinte e cinco, hein? Vinte e cinco reais. E o meu anúncio no Shopping, tá? Hum... Trinta e quatro. Pagou... Quarenta... Caralho. Quarenta e quatro e noventa e três. Noventa e três? Esses... Número quebrado aí, você colocou ou...? Porque... Eu devo ter colocado alguma promoção de porcentagem, aí... Saiu quebrado. Quarenta e quatro e noventa e três. Aí, tirando as taxas, que dá oito reais, do Shopping, eu... Peguei trinta e seis, né? Então, eu creio... Nove reais. Quante reais só? É, mas tá bom. Não. Vou olhar em... Um... Em maio, meu... Quarenta e quatro e noventa e cinco. Quarenta e quatro e noventa e cinco. Ai, Chico. Aquele pirulito, afinal. Ó, o cara atrás de mim saiu. Nossa, meio que... Tanto de negro pra essa fase, cara. Vou dar o tio tá daqui a pouco. Meu processador tá que tá. Toma. Eu nem sei onde eu tô. Eu só tô andando no meio do bonde aqui. Ai, Chico. Filha da puta, Chico. Para. Nossa, mas eu tomei uma... Ô, bicho, cara. Mas eu tomei uns... Nossa, eu caí lá pra baixo. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o engraçado. Não. Você só é engraçado. Eu sou o que eu... Então, tô imitando, sua merda. Nossa, que filha da puta. Ô, Chico. Sério. Para com isso. Mano, que porra é esse ventilador? Não, tipo... Eu não lembrava de ter me pedido tanto, não. O que? Esse ventilador? É. É. Quando você ficou rindo de mim por causa do ventilador... Agora eu tô rindo a ser, seu rombado. Olha, mano. Parece que é impossível passar agora. Ah, mano. Passou? Não. Ah, eu passei. Eu tomei. Passou? Passei, porra. Não vai ser a saída não. Ah, pra mim é, aqueles. Otário. Na última eu sofri no ventilador. Você ficou rindo minha cara. Como você se sente agora, Rodrigo? Tá fresquinho aí? Tá fresquinho aí? Mano, tá 24 graus. Você tem ar-condicionado o seu quarto? Eu sofri da puta. Queria eu ter ar-condicionado o meu quarto, viu? Na moral. Se eu tivesse ar-condicionado, eu deixava todo dia nos 16 graus. Se eu paguei a conta mesmo. Ah, mano. O jogo tá... Ah, nossa. Ah, Zé. Os nomes estavam ativados. Por isso que tava cheio de nome na minha tela. Caralho. Ah, porra. Essa bola de onde surgiu? Vamos lá, Pirolito. Me ajuda. Ah, tinha que pular. Oh, meu Deus. Toma. Congratulation. Eu não entendo pra que você sabe esses trem no chão ali. Amarelo, verde, vermelho. Aí eu passei agora e dei sim de uma trem medida no controle. Mas vai ser outra função. Oh, Zé. Essa aqui eu vou perder só pra gente jogar junto. Beleza? Boa. A bola é sua, mano. A bola é sua. Isso. Controla. Abre o jogo. Abre. Toca. Isso, moleque. Aproxima. 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 Um, dois. Vamos, Grêmio. Porra. Falta juiz. Falta perigosíssimo. Ô, louco. Quase três por dia. Em um set de soco, você fala? Só uma foto. Mano, que fase é essa, mano? Caralho. Mano, fodeu. Tem um estouro ali. Ai, meu Deus. O que eu tenho que fazer? Ai, meu Deus. Tem que... Eu tenho que sobreviver aqui, né? Aparentemente, né? Não, sai. Meu Deus. Isso. Fiquei longe. Não. Não. Ah! Ô, Zé, eu falei que eu ia morrer, só pra gente jogar junto, né? Tá ligado? Eu nem vi o Deus. Eu vi, só consegui sair morrendo. O chifre veio pra cima de mim, mano. Eu não pude evitar. Ó, saideira independente de tudo, hein? É. Já tomou chifre, Rodrigo? Uhum. Já. Teste. Pode dar alguma coisa que quiser, tá? Calma, cara. Tá carregando aqui. Eu ganhei muitas coisas, cara. O trem ficou carregando, cara. Meu Deus do céu. Esse é muito fofinho. E quem é o mais fofinho dessa casa? Eu falei assim, eu sou o mais fofinho dessa casa. Trinta e quatro minutos de jogo. Cara, ele se faz só projetos? Só TCC. Eu não peguei a minha com ele, não. Ele tá marcando os trabalhos, mas todo dia ele fala uma data diferente que é pra entrega do seu trabalho. Nossa, ele como professor é fraco. Ele vai empurrando como se não precisasse marcar a segunda prova. Relaxa, mano. Sua segunda prova vai ser no meio das férias. Vai ser, tipo, 26 de dezembro, mais ou menos. Ele vai chamar. Gente, e aí? Bora? Fazer uma provinha. Se ele vim com o trem pra fazer depois do semestre ativo, aí eu falo assim, professor, foi mal, tô na Turquia, não? Foi mal, professor. Formei, filha da puta. Não, mano. Eu basicamente fiz isso mês passado. Falei, professor, só lamento. Não vai rolar. E se eu conseguir tirar 60 com os dois trabalhos já, uma só, o problema é que ele não vai lançar a nota antes da segunda prova, né, meu filho? Ai, me cai lá embaixo. Porra! Foi Saturno, não, Zé? Ô, Zé, eu já passei nessa fase um milhão de vezes. Nunca uma estrelinha me pegou. Ai! A estrelinha não pegou, não. Mas o Laser agora me jogou pro final, pra fora, que nunca tinha me mandado antes. Caralho, mano! Eu fiz os dois, mas eu falei com a Aralho e manda. Esse... Se pá, o Vinnie Bo... Ah! Vai tomar no cu! Ela não vai passar. Daqui a pouco, minha mãe vai aparecer aqui, falando que tô xingando muito alto. Ô, Zé, você fica à vontade, tá? Obrigado. Olha quem tá aqui. O Rodrigo. Nossa, mas eu bati em alguém, subi dali. Ah, eu tinha que experimentar ir pro lado, só que eu não... Que não, mano? Que não? Não! Mano, foi só risada, Zé. Foi só risada. Foi só risada. Que cagão, velho. Que cagão. Essa fase é minha, só. Nunca fui desclassificada essa fase. Inclusive, as duas vezes que eu cheguei em primeiro, foi por causa dela. Olha o cara, mano. Que porra é? Esse cara foi direto pra linha de fundo. Pra linha de fundo. Foi direto pra fora do... Da rodela. Não, é questão de treino. Nos primeiros eu tava no lixo. Depois eu fui melhorando. Eu vou comparar minhas horas com as suas horas depois, então. 50 reais que você tem mais do que eu. Eu não. Quantas horas você tem? Deixa eu ver aqui. Eu tenho... 10 horas no total. Quanto você tem? Ah, não olhei não. Parece shift, tá? É aí que aparece lá em cima. O que tem que fazer? Colete as frutas. Conte as frutas? Como assim? Conte as frutas? Eita. O que tem que fazer? Sei lá. Banana? Que? Que? A word rising la... Nossa, quase que eu caí. Não, gente. Não, 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 não. O cara me empurrou, filho da puta. De nada. Também não. Tamo junto. Ah, parece que eu e um cara fica amiguinho aqui. Mas eu... Não, gente. A gente era inimigo, porra. Ah, tá. Tem um, dois, três mamão. Quatro. Pera, na verdade. Quatro peras. Olha os caras me empurrando pra fora, mano. Quatro, quatro peras. Puta puta que ele me empurrou. Caramba, vai tomar no cu que ele me empurrou, mano. Que injusto. E foi na hora... Foi na hora que você... Gritou, o cara me empurrou, velho. Caralho, que ódio. O microfone. Não, mano. Não assustei. Tem live pra provar que eu não assustei, mano. Mas, porra... O cara me empurrou na hora. Eu tava concentrado em ficar... Contar as frutas. Você vai lá e grita, o cara me empurra na hora. Ai... Filha da puta, mano. Ai, me diverti direto, mano. Total... Acho que você tava no acerto ainda. Esse foi legal. Assim, pseudo legal, né? Porque o cara foi filha da puta comigo ali. Ah, subi de nível. Finalmente. Uai. Você vai sair ou você deu gol já? Não, eu falei. Essa foi divertida. Vamos sair. Ó, nem ouviu você falar isso. Depois eu checo. Ô, Grêmio. Pelo amor de Deus. Não vai tomar um gol aí, não. Isso, moleque doido. Arranca. Isso. Nossa. Vai. É tua. Ai. Mano, o futebol é tão sem emoção, mano. Ó, Zé. Mas, esse jogo aqui... Não, mas eu falo... Ai, meu Deus. Olha o cara. Ai, Fórmula 1, que legal. Não, Fórmula 1 é emocionante, moleque. Eu sei que é. É legalzinho mesmo. Não julgo, não. Porque eu já gostei. Você já gostou de futebol. Não deveria ficar julgando aí, não. Nossa, mas eu gostava quando eu era criança, mano. Porque eu ia na onda dos outros. Nossa, os caras gostam de futebol. Eu gosto de futebol. Que otário. Mesmo quando era Fórmula 1, não era assim. Maria vai com as outras. Agora que eu tô vendo uma onda de Fórmula 1 surgindo. Por isso que você tá aí. Maria vai com as outras de novo e nem percebe. Acho que não, mano. Eu acho que é porque você... Porque eu tô falando com você. Não. Não, não. É um... Inclusive, um grupo de atleticanos que eu faço parte no WhatsApp, que eles comentam, tipo assim... Do nada, todo domingo, eles comentam de Fórmula 1. Coisa que dois anos atrás eles não faziam, não. Agora eles estão fazendo todo... É Fórmula 1, os caras comentam de Fórmula 1 no grupo. Antes não tinha isso, não. Ou seja... Uma nova onda de Fórmula 1 está surgindo. E você está na moda e nem percebe. Mas eu acho que é... É pós Netflix. Então. Modinha. Eu já gostei disso aqui muito antes de saber o que era... Sei lá, punheta. Tem isso. Quantos anos você tinha em 2008? Faz a conta aí, caralho. Não, mano. Não. Você é muito arrombado, Zé. Cheguei primeiro que você ainda, otário. Não chegou, não? Cheguei sim. Cheguei sim. Nem vem. Não chegou. No lado, mano. Ah, beleza. Cheguei primeiro, otário. Mano, isso é tão engraçado. Se eu retrasse por último. Até atrás dele. Seria tão legal se eu chegasse primeiro que você, né? Como aconteceu. E você não tivesse passado. Qual que vai ser o próximo esporte da moda, hein? Deixa eu pensar aqui. Basquete. Talvez basquete. Já vai escolher o seu time de basquete aí, pra você, quando entrar na modinha. Enquanto você chegar na modinha, não ficar perdido. Já tem, já é Los Angeles. Beleza. E futebol americano? Qual que você torce? Eagles. Eu adoro quando o trem vem nas minhas costas e eu pulo perfeitamente. Gente, eu me sinto tão gênio do... Nossa. Toma. Ah, não. Não. Não, mano. Porra. A hélice aqui tá que tá em mim. Caralho. Mano, eu tava chorando, realmente. Ah, essa hélice de novo. Toma. Passei agora. Agora é o martelo. Me fudendo. Nossa. Ah, mano. A hélice de novo. Caralho, velho. Outra hélice, né? Caralho, de novo a hélice, mano. Não, não é possível. Ah, me pegou, mas eu passei. Ai, que porra. Cai. Ah, que isso? Já acabou? Nossa, nem vi. Tava tranquila, tranquila aqui. Nem tava vendo. Dez minutos, juiz. Que arrombado, velho. Puta merda. O dia do décimo já cresce. Não é possível. Tudo pro Flamengo empatar o jogo. Isso, goleirão. Nossa. Te amo. Aí, Zé, o Flamengo tá perdendo em casa, mano. Sabe o quão foda isso é pro Galo? Que tá a pica, digo-lhe-despassagem. Tá, tem uns três anos já, velho. Mas sabe o que tá melhor? Da Márcia. Da Márcia? É, ué. Galão da Márcia, o que que você fala? Eu falava Galão da Márcia, mano. Caralho, falava errado. Nossa, é muito burro, mano. Sempre foi da Márcia. A Márcia foi a fundadora do clube. Ah, mano. O foda é que os caras já sabem os macetinhos pra passar essa fase. Ah, eu tenho que cair aqui, não. Você não tem macetinho, não, Rodrigo? Hum, você não tem macetinho. Vai cair. Caiu. Vai, Zé. Boa. Hum, vai cair. Nossa. Isso, vai cair na direita. Vai, Zé. Nossa. Red shot. Hum. F. Nossa, quase. Se fosse eu, cair. Espera. Vai. Espera. Vai. Vai, 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 vai. Hum. Espera. Fale, é pra você esperar. O laser tem que te levar pra cima. Nossa. Ah, não tem como pular mais. Não tem como pular. Caralho, você fecha o jogo muito rápido. Alt F4. Se eu aperto a arte foto no computador, ele demora um pouquinho. Eu acho. Não sei, deixa eu ver. Não, até que foi rápido também. Isso aí, mano. GG. Good Games. Ele vai rolar mais. É, a partir de... A partir de quarta-feira. De noite. É porque meu pai vai fazer cirurgia amanhã. De variz. Oi? Ah, variz. Variz, ele é tranquilo. Mas aí, né, não tem como. Aí, terça-feira... Amanhã à noite tem que trabalhar, então. Aí, terça-feira, tem trabalho pra apresentar e apresentar. E jogo do galo, é importante. Quarta-feira tem trabalho do Luiz. Então, a partir de sete horas, na quarta-feira, eu tô... Mais tranquilo. Mais tranquilo. Então é nóis, mano. Falou. Aquele abraço. Falou. Até mais, mano. Tchau, tchau. 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 Tchau.